A RG Máquinas apresenta para você, apicultor, a envasadora de mel manual com capacidade para 100 kg. A sua função principal é envasar e fracionar o mel de forma mais rápida e prática, pois mantém o mel em formato líquido e pronto para o envase pelo tempo que precisar. Construído em aço inox 304 polido, com sistema de aquecimento por resistência elétrica de 3.000 watts e controle de temperatura ajustável por termostato, A envasadora é fabricada com parede dupla, sistema banho-maria, com camisa de água quente no fundo e nas laterais do tanque e nível de água, tampas com encaixes perfeitos e fundo cônico para facilitar a retirada do mel. As soldas são feitas através de um moderno processo de eletrofusão que dá maior resistência ao equipamento. Acompanha um bico dosador de mel de fácil manuseio e sistema de corta-pingos inteligente, evitando sujeira e melhorando a precisão do envase. RG Máquinas, inovação e tecnologia ao alcance do apicultor.